Os canoinhenses que buscam atendimento na UPA 24 horas estão enfrentando dificuldades para serem atendidos. Dona Teresinha está com o seu filho, que desde sábado sofre com trombose e ainda não recebeu atendimento. Desde sábado, às 7 horas, foi internado ele, que é o MEP de urgência. Chegamos aqui, o médico examinou e disse que ele tinha que ser transferido com urgência para Blumenau ou Florianópolis, que a ambulância chegaria à noite. E hoje já é segunda-feira e ele está sem medicamento, com o problema do pé ali, não resolve nem ver embolante, não é médico nenhum interno, não sabemos o que fazer. Eu trouxe a minha tia, já faz uma hora e pouco, que deu uma ameaça de AVC nela, deu ontem para cá, não caminhou. E faz mais de uma hora que estamos aqui e nem para o acolhimento não chamaram nós ainda, não chamaram eu para levar ela para o acolhimento ali, para a sala de acolhimento, para depois atender. Se no papel está escrito ali, papel de prioridade, acima de 60 anos, então o papel não vale nada estar ali. A justificativa pela demora e pelo tamanho da fila de espera no UPA 24 horas de canoinhas vem da ausência de médicos para realizar o atendimento. Nas unidades básicas de saúde, nos postos, o prefeito William Godói chegou a afirmar que faltam cinco médicos para que o atendimento seja normalizado. Contudo, aqui no UPA, apenas dois profissionais realizam o atendimento. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que a demora no atendimento clínico deve-se às emergências atendidas durante o dia trazidas pelas equipes de socorro. A prioridade e principal função da unidade de pronto atendimento 24 horas é salvar vidas e por isso as equipes estavam trabalhando no atendimento de parada cardíaca, transferência e casos de infarto. Salientam ainda que, nesta segunda-feira, foi observado um aumento na procura, tanto nas unidades de saúde quanto na UPA, de pessoas com sintomas respiratórios. Contudo, ao buscarem as unidades básicas de saúde, os pacientes têm dificuldade também na consulta. Jonathan está desde manhã esperando o atendimento. Eu trouxe o meu pé, tenho que tirar um raio-x e daí no posto que eu fui não tem médico. Daí eu tenho que esperar que o médico me atender para eu poder tirar o raio-x. Seis das nove da manhã, estava com a minha menina no soro já, porque ela tem diabetes, baixou demais, daí eles atenderam ela. Mas daí ele ficou em aguardo porque estava na ficha verde, né? Não podiam mudar a ficha e daí a gente teve que esperar. E daí eu fiquei com ela no soro e ele vomitando a cada passo e com diarreia. E eu também estava com dor de cabeça, mas daí até desisti do atendimento agora, porque senão eu vou sair daqui de noite, né? Daí ele foi atendido agora às três. De tanto, eu insisti com o médico, daí estava uma outra moça loira ali também. Eu falei para ela, eu falei, eu estou desde as nove com ele. Postinho, tem médico, mas sempre está cheia a ficha. E se eles colocassem mais um médico, pelo menos para ajudar nesses horários que tem muita gente, já dava uma boa ajuda para o povo, né? E ali em cima estava um caos na emergência, muita emergência chegando e o leito tudo cheio. Pela verdade, é difícil aqui. Aqui, não sei se é falta de médico ou só pode ser médico, porque fica aqui fora. Você pode ver ali, está desde meio dia esse transtorno ali. E tem casos que chegam com urgência, né? Então, não sei, nós estamos perdidos aqui em Carlinhos. E aí A CIDADE NO BRASIL